Olá pessoal, este fim de semana temos um clássico Porto Sporting que poderá decidir o título ou reabrir a luta por esse mesmo título. E então, além da antevisão que fazemos sempre aqui no Salão de Jogos, podem ver o jogo aqui em cima na sugestão que vos está a aparecer, decidimos também inovar e trazer as táticas dos dois treinadores. Neste caso, isto é a tática do Sporting de Rubén Amorim, mas aqui em cima na sugestão também podem ver a tática do Porto de Sérgio Conceição. Bem, para vocês implementarem estas táticas, têm de ir então às definições, editar, depois escolhem equipas, vão até a Liga Noz, escolhem a equipa do Sporting Clube Portugal, vão então a Plano de Jogo, e terão de ter a tática 3-2-2-3 escolhida, e depois vão pôr a formação como fluida. Agora vamos alterar aqui as posições dos jogadores quando têm bola, vamos pegar no Fedal e ajustar para a esquerda, o Luís Neto vamos puxar mais para a direita, depois o Pouco vamos subir um pouco e fica com o médio-direito, o Nuno Mendes também subir um pouco e ajustar para a esquerda e fica com o médio-esquerdo, vamos trocar o Palhinha com o João Mário, o Palhinha agora vai, irá descer um pouco e ficar com o médio-defensivo, já o João Mário irá subir um pouco no terreno e ficará com o médio-centro. Depois o Nuno Santos irá chegar-se um pouco mais para o centro, tal como o Pedro Gonçalves. Colocar só o Palhinha ali, a ponta de lança, e agora iremos alterar a formação para quando a equipa não tem bola. Para isso iremos descer então o Nuno Mendes para a defesa esquerda, tentar fazer uma linha de 5 jogadores e o Pedro Porro também desce para a defesa direita, ficando com uma linha, como disse, de 5 jogadores ali na defesa. Já quanto ao make-up, vamos tentar fazer uma linha de 4 jogadores mesmo depois da defesa para a equipa fechar bem, em que o João Mário e o Palhinha ficarão como médios-defensivos. O Nuno Santos irá descer para o médio-esquerdo e o Pedro Gonçalves para o médio-direito, ficando só na frente do Palhinho que também descerá um pouco para a segunda avançada. Muitas vezes até para segurar o jogo um bocado enquanto a equipa volta a subir caso se recupera a bola. Equipa feita, vamos então às instruções. Começamos então pelas instruções ofensivas e no estilo atacante irá ficar com dominar a posse de bola na construção do jogo. Passo longo Área de ataque toda a largura Posicionamento ficará manter formação E no alcance de apoio iremos alterar para 4 em 10 Já nas instruções defensivas O estilo de defesa será todos à defesa Zona de contenção será centro Pressão agressiva Linha defensiva ficará 5 em 10 E a densidade será de 6 em 10 Passando agora para as instruções avançadas Iremos usar todas Iremos colocar então No ataque 1 Rotação nas alas No ataque 2 Iremos colocar Falso 9 Na defesa 1 Iremos meter Linha de defesa baixa E na defesa 2 Iremos colocar Ala defensivo Depois bastará então Salvar para poderem usar esta tática Como habitualmente deixo-vos então com alguns golos Quanto a nós ficamos por aqui Já sabem que podem encontrar todas as novidades dos videojogos em salonesjogos.net Sigam-nos nas nossas redes sociais Deixem aquele like Subscrevam o canal E fiquem em casa Protejam-se Aproveitem e joguem muito Até a próxima pessoal